Fala mestres, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje eu estou aqui com o meu amigo Viana, do canal Viana Manutenção. Já se apresentou para a galera aí, não é não Viana? É isso aí. E ele vai mostrar agora um pouquinho da câmera fria, dos principais defeitos e como é que funciona uma câmera fria. Muita gente acha que trabalhar com câmera fria é difícil, é complicado. Tem sim suas particularidades, mas com conhecimento fica fácil. Viana, toma conta aí. Exato. Muitos profissionais acham que é complicado câmera fria. Primeiro ponto, eu quero salientar que, da mesma forma que você que já trabalha com split, ela tem uma unidade condensadora, que é a parte externa, como vocês estão vendo aqui, e tem a parte interna, pessoal. O ciclo básico de refrigeração é o mesmo, onde tem um compressor, condensador, lá no forçador, que é o evaporador, tem o evaporador e dispositivo de expansão. Da mesma forma, o que vai diferenciar um ciclo de câmera fria para um de refrigeração, climatização ou linha branca? Vai ser a temperatura que vai ser lá na parte interna. Então, na parte interna tem uma temperatura bem mais baixa do que a gente está acostumado, ou pode ser de resfriado, e vão entrar alguns componentes, Gabriel, para a proteção do circuito, como, por exemplo, isso aqui. Isso aqui é um acumulador de sucção que está instalado antes do compressor para evitar que retorne líquido. Então, é um componente de acréscimo para a proteção. Evitando que, por exemplo, volte o líquido para o compressor e quebre o compressor precocemente. Quebre o compressor, exatamente. É um diferencial. Outra coisa é que o condensador, ele tem um condensador, resfria o fluido refrigerante, e esse líquido, ele se armazena num tanque antes de ir para a linha, que é o tanque de líquido. Esse aqui. Então, não tem tanta coisa. O ciclo é o mesmo, vai haver alguns componentes de acréscimo para poder fazer esse tipo de serviço. Você falou sobre os principais defeitos, né? Viana, isso é o que muita gente... Porque, por exemplo, quando o técnico recebe uma ligação de um cliente, né? Pô, e aí, como é que eu faço? Quais são os primeiros testes? Quais são os principais defeitos? Porque talvez isso aí pode ajudar o nosso amigo que está assistindo aí a gente. É, o principal defeito, primeiramente, o principal defeito é erro no dimensionamento de uma câmera ou erro no projeto, na instalação. Esse é o principal defeito. E aí você vai ter que aprender um pouquinho mais sobre dimensionamento e também instalação. Outro grande defeito é na parte elétrica. Principalmente na parte elétrica dos equipamentos. Então, tem aqui alguns quadros de comando elétrico, ó. É onde o profissional precisa se aperfeiçoar na parte de controladores, precisa se aperfeiçoar na parte de comandos elétricos, porque grande parte dos defeitos em câmera fria é na parte dos comandos elétricos e na parte de controladores. Então, ele tem que estudar bem sobre essa parte. Porque nesse controlador, ele pode controlar tanto temperatura quanto de gelo, né, Viana? E uma série de outras coisas, né? Exatamente. A vantagem do controlador é que é o seguinte, profissional que já está acostumado com climatização ou com geladeira, a gente já tem lá o painel digital e tem a placa eletrônica. Só que lá já está tudo configurado, ele não modifica nada. O ar-condicionado, ele só aciona o controle, set point, só e pronto. Mas toda a configuração já está feita, tipo um diferencial, tipo tudo já está feito. No controlador, a diferença é que ele é quem vai precisar fazer toda essa configuração. Então, ele vai precisar configurar de quanto e quanto tempo o compressor vai ligar, qual é a temperatura de set point, qual é o diferencial, de quanto e quanto tempo vai entrar um degelo, se o degelo é por temperatura, se é por tempo. Então, ele configura tudo. Ele que vai precisar fazer a receita para que a câmera funcione. Uma coisa interessante, né, Viana? Que não é padrão, né? A mesma configuração não aplica para todas as câmeras, né? Cada temperatura, existe uma configuração especial, né? Existe. Primeiramente, ele precisa pegar a lógica da câmera dele. Ah, eu tenho uma câmera de resfriado, set point é de 5 graus, por exemplo. Se é uma câmera de resfriado, ele tem que ter um entendimento que resfriado não congela a serpentina, não precisa de degelo. Mesmo que ele tenha no controlador dele, ele não vai fazer essa configuração. Agora, numa câmera de congelados, ah, eu quero menos 20 da câmera. Ele vai ter que configurar, porque para menos 20 vai ter que configurar qual o diferencial, com quanto que a câmera vai religar, vai desligar com menos 20, religar com quanto? Com menos 18, diferencial de 2. De quanto em quanto tempo vai ser um degelo? Então, qual é a proteção na hora de partida do instrumento? Então, tem várias configurações que ele vai fazer de acordo com a câmera. Cada uma tem sua particularidade. Então, vamos lá, Viana. Você falou que a gente precisa entender do projeto, precisa entender também da parte lógica. Pega a lógica, né? Entendendo a parte de programação e lógica. O que mais, Viana? O que eu quero para você entender aí para trabalhar com a câmera fria. Exato. A parte interna, você vai ver que é muito simples a câmera fria. Vamos entrar aqui na câmera. Deixa eu ligar a luz. Ligar aqui a luz da câmera. Ligando a câmera. Acendi a luz. Só que deixa eu deixar desligada a unidade. Só a luz acesa. Show. Para que não fique ventilando. Vamos lá. Tem até um refrigerante já aqui já dentro. É sinal que está gelando, hein, Viana? Está gelando. Aqui a gente tem um forçador. Esse aqui é um forçador. Forçador, para quem não sabe, é um evaporador, né, Viana? É muito similar ao evaporador do ar-condicionado, para quem está habituado, né? Similar. E, na minha opinião, na minha concepção, ele é mais simples. Por quê? Um forçador de um ar-condicionado, por exemplo, ele tem uma placa eletrônica lá. Pode ter um motor BLDC, se for inverter. Nesse aqui, cara, é um micromotor. Aquele que tem nos freezers. É um motorzinho simples. A diferença de um forçador para outro, por exemplo, vai ser de acordo com a câmara. Mas o forçador de resfriado é o mesmo utilizado na de congelados, na maioria das câmaras de pequeno porte. Certo. Ok? O que o profissional vai ter que aprender, principalmente, a usar o dispositivo de expansão. Aqui, ó. Isso aqui é uma válvula de expansão, que já é diferente da convencional, né? Aquela ali, né, Viana? Isso. O profissional está acostumado com válvula de expansão ou eletrônica em split, inverter, ou capilar, né? A válvula de expansão, ela tem um diferencial em comparação aos outros dispositivos de expansão, é que o profissional consegue regular ela. Ela tem uma faixa de capacidade. Se eu for fazer uma analogia com o ar-condicionado split, significa que ele tem uma válvula que, como se fosse de um split de 9 até 30 mil BTUs. E ele está botando esse dispositivo de expansão. Se o equipamento é de 12 mil BTUs, ele vai ter que botar um orifício adequado, um número, e ele vai ter que regular. E o profissional que já está no campo, de climatização principalmente, não vai ter essa dificuldade. Ele já está acostumado a instalar pistão, né? E selecionar o número do orifício. Então, tem essa particularidade na expansão. Forçador, quando for de resfriado, ele não vai ter resistência de degelo, mas quando ele tiver a parte de congelados, né? Que é essa aqui, ó. Essa aqui tem uma resistência, né, Viana? Essa aí tem, essa aqui também tem. Deixa eu mostrar para o pessoal aqui, para quem nunca viu uma resistência. Essa peça aqui, né, Viana? Exatamente. Essa peça aí é uma resistência. Qual que é a função principal, para quem não conhece, Viana? Dessa peça aqui, ó. Essa aqui é uma resistência, ela aquece, né, Viana? Isso mesmo. E qual que é a função? Filma aqui por trás aqui, ó. A resistência, ela tem a função de descongelar o gelo que vai se formar nessa serpentina quando ela é utilizada para a temperatura principalmente abaixo de zero. Sim. Se eu tenho uma evaporação com a temperatura baixa, teoricamente, o que vai acontecer? A água que tem na câmera fria é a umidade. A umidade. Ela vai parar nas aletas, é isso? Exatamente. E aí, ó. Automaticamente? Já até deixa uma dica. O profissional que é da linha branca não vai ter dificuldade com isso, porque ele já trabalha com isso, pô. Sim, sim, os evaporadores. Se você trabalha com linha branca e já trabalha com câmara fria, não pode... Câmara fria não, já trabalha com geladeira frost free, você não pode perder a oportunidade de migrar para o equipamento maior porte, porque um refrigerador frost free é basicamente uma mini câmara fria. Show. A diferença da frost free para a câmara fria são duas diferenças. Primeiro, o tipo de controle, o controlador você configura. E segundo, as potências são maiores, então você vai ter ali na câmara fria um comando elétrico, enquanto que no refrigerador frost free você só tem um circuito elétrico comandado pela placa eletrônica. Então, quem for de refrigeração nobre ciliar e já trabalha com o refrigerador frost free está perdendo a oportunidade e não migrar para a refrigeração comercial câmara fria, porque ele vai encontrar uma similaridade muito grande. E ele está perdendo o quê? Um mercado onde o valor é muito mais alto de prestação de serviço. Vamos falar um pouquinho sobre valores. Claro que isso depende de cada lugar do estado ou cada lugar que você trabalha ou da urgência do cliente. Mas dá para dar uma menção em relação a quem trabalha com climatização ou quem trabalha com linha branca. É rentável essa parte de câmara fria, Viano? Essa parte é muito rentável. Primeiro ponto, a rentabilidade é maior porque tem menos profissionais qualificados no mercado. Isso é verdade. Eu conheço muita gente que instala split e até que mexe em geladeira, mas em câmara fria são poucos, Viano. São poucos. Segundo ponto, são equipamentos de um valor muito elevado em que o cliente tem dentro da câmara um valor muito alto em mercadoria e produtos. Como assim, Viano? O equipamento desse aqui, uma câmara dessa aqui, não sai por menos, uma câmara simples, não sai por menos 20 mil reais. Só o equipamento. Então, olha só. Você conta a mão de obra da instalação. Isso aí. Então, olha a diferença. Você trabalhar com um equipamento que custa 3 mil reais e você trabalhar com um equipamento que custa no mínimo 20 mil reais. Isso aí já muda o teu preço de trabalho. Outra coisa é que dentro desse equipamento o cliente tem um valor muito alto em mercadoria. Imagina uma câmara cheia de carne. Se essa câmara parar, meu amigo, o cliente não perde 20 mil reais que é o valor da câmara. Ele perde muita coisa. Às vezes o cliente tem lá mais 100 mil reais. Eu já fui à câmara fria que tinha mais de um milhão de produto. Já tinha mais de um milhão de produto. Então, como é que o cara vai dizer não para um orçamento, por exemplo, de 1.500 reais para reparar na hora que ele pagou? Ele não espera. Ele quer que coloque para funcionar. Ele nem pergunta preço na maioria das vezes. Olha só, Viano. Eu trabalhei na parte de sorvetes, com equipamentos de sorvetes. E o sorvete é o seguinte. Quando ele descongela, ele não volta. Alguns produtos descongelar, alguns produtos volta. Mas o sorvete não. Ele separa, fica cristalizado e aí já era. Imagina uma câmara fria dessa aqui cheia de sorvete, Viano. É muito dinheiro envolvido, realmente. É muito dinheiro. Outra coisa é que na câmara fria, na refrigeração comercial até em geral, posso generalizar, a gente chega a conseguir cobrar uma visita técnica. Porque a gente não consegue um ar-condicionado. Eu vou dar um orçamento do ar-condicionado. Tem como, na maioria das vezes, cobrar visita técnica? Na maioria não. A não ser que seja um equipamento de maior porte, seja um multi, mas os equipamentos pequenos não tem como cobrar. Se você falar às vezes para o cliente que você vai cobrar a visita, ele nem te chama, né? Nem te chama. Às vezes ele até filtra isso. Isso aí. Agora na câmara fria, geralmente o cara está desesperado, né? E quando o cara liga, por exemplo, Viano, a gente sabe que a gente respeita os horários, mas às vezes o cliente liga para a gente, não é o que a gente tem que fazer, mas quando o cliente liga domingo, sei lá, quatro horas da tarde que a câmara da filia dele parou e precisa de alguém resolver na hora. O que geralmente acontece? Acontece um acréscimo no valor da sua mão de obra por causa do senso de urgência e o dia, né? Eu, por exemplo, eu gostava muito de ser chamado domingo e ser chamado à noite. Porque o valor era bem maior do que o valor no horário convencional. Quando você tem uma emergência e esse senso de urgência valoriza a sua mão de obra, valoriza o profissional que sabe fazer o serviço. E o senso de urgência gera o quê? Uma necessidade extrema do cliente ter que fazer aquele serviço. É claro que a gente tem que fazer de uma forma honesta, sem querer se aproveitar da situação. Então não adianta o técnico cobra, por exemplo, eu cobro, na minha região aqui, R$150 a hora técnica no momento, mais as despesas, né? Sem contar material. No mínimo, três horas de serviço. Eu vou fazer um serviço de uma hora, é no mínimo R$500. Isso é a minha hora técnica. Se eu for com o meu ajudante, já acrescentou, houve uma cresce. Se eu for com algum material, houve uma cresce. Se tiver deslocamento, tipo de coisa. Tem os acréscimos. Então, minha base é essa. Mas quando chega num domingo, por exemplo, minha hora técnica não é R$150. Minha hora técnica é R$250. Eu quase que dobrei minha hora técnica num domingo. Por quê? Porque num domingo, na maioria das vezes, eu estou em casa, no meu horário de descanso, o cliente está com a... É necessário botar aquele equipamento para funcionar e ele encontrar um profissional durante a semana já é difícil. Imagina no domingo. Então, eu deixo de ser um profissional que eu tenho que disputar mercado com o cara que cobra muito barato numa instalação de ar-condicionado e se torna um profissional diferenciado. Ou seja, quando o cliente tiver uma bucha, com certeza ele vai ter uma referência que sou eu que trabalho com câmera fria e vou resolver o problema dele. É mais ou menos isso, Vianna? Mais ou menos isso. Show de bola. Então, pessoal, vou fazer o seguinte, Vianna. Se você permitir, eu vou deixar aqui embaixo o link para você conhecer um pouco do treinamento do Vianna. Esse treinamento, eu tive a honra de assistir. Está muito bom. O Vianna ensina desde furar aqui para pôr um dreno, parafuso, como fixar as lâmpadas. Cara, muito top. É bem completo. Então, posso deixar algum link aqui, Vianna? Pode deixar. Vou deixar o link aqui. Se você quiser saber um pouco mais de treinamento, aproveita. Está em uma condição promocional, clica aí que vai valer muito a pena. Beleza? É isso aí, Vianna. Vamos nessa? Isso aí. Vamos nessa. Obrigado. Fica ligado. Se tiver mais um vídeo dessa série, eu vou deixar aqui embaixo para você já entrar e já conhecer. Beleza? Beleza. Falou!